Olá minha gente, aqui é o professor Silvio Bernardes, eu sou mestre em saúde pública pela Universidade de Loma Linda, Califórnia e como profissional de saúde estou aqui para conversar uma coisa muito importante com você. Veja, todos nós hoje em dia estamos submetidos a muita poluição, a muito desgaste, o trabalho pode ser estafante, especialmente nas grandes cidades ou com algumas profissões, mesmo nas pequenas cidades. A luta da gente tem sido muito grande, às vezes não nos sobra tempo para as coisas, mas é preciso viver e é preciso estar bem. Por outro lado, a alimentação que deveria nos dar força suficiente para a gente continuar vivendo e ter saúde e viver bem, não tem mais aquela sustentabilidade. Muitos dos produtos são transgênicos, outros são muito refinados e outros são plantados em condições insalubres. Você sabe, não é? Toda vez que há poluição dos alimentos, toda vez que não absorvemos ou ingerimos os alimentos adequados, acumulamos algumas carências e essas carências interferem no físico da gente e prejudicam um pouco o funcionamento do corpo da gente e por isso vêm as doenças. Muitas pessoas hoje em dia, quando chegam à minha idade, 65 anos ou até bem menos, já estão tão desgastadas que se olha e se nota o desgaste nessas pessoas. Por isso, eu quero lhe apresentar uma solução, um auxílio para todas aquelas pessoas que têm doenças crônicas degenerativas, que têm desgastes, que têm dores, que estão sentindo que a sua musculatura, suas articulações, seu esqueleto, já não responde melhor, os tendões estão desgastados. Então, chega a hora da gente repor alguma coisa que a gente perdeu ao longo do tempo. Eu quero lhe apresentar um pacote de produtos que vai cuidar da sua estrutura física e se a gente cuidar da estrutura física, o funcionamento vem em decorrência disso, não é? A gente sabe que parte do corpo muito desgastada não funciona bem e isso compromete a saúde da gente. Por isso, eu quero começar lhe apresentando um dos nutrientes muito importantes, é a proteína vegetal Nutrilite. O que essa proteína tem de especial? Bom, ela é a proteína vegetal do mercado. Muitas outras proteínas existem, mas elas estão com alguns componentes de origem animal. Por isso, quando eu ingiro uma proteína de origem animal, eu preciso saber que ela é acidificante, mas quando eu ingiro uma proteína de origem vegetal, ela é alcalinizante. E corpo ácido inflama, degenera, sente dor, envelhece e morre mais rápido. Por isso, precisamos manter o nosso corpo alcalinizado para que ele viva mais e se regenere. Então, a proteína vegetal faz parte importante disso aí, porque ela tem todos os aminoácidos não essenciais e os aminoácidos essenciais. Portanto, com ela, você pode estar formando, dando a matéria-prima para as células muito importantes que têm na sua pele, chamadas fibroblastos, sintetizarem o colágeno, porque elas fazem a partir de uma boa proteína. Também as células que estão nos seus ossos precisam produzir colágeno, são os osteoblastos, e eles fazem com esse substrato aqui. E também as células que estão nas suas cartilagens, os condroblastos, precisam também desse suplemento para produzir o colágeno que vai regenerar, ajudar a regenerar suas articulações. Por isso, a proteína vegetal Nutrilite é uma proteína que compõe esse trio estrutural, que eu chamo de trio fundamental para a sua saúde. O segundo elemento que quero lhe apresentar é o Ômega 3 Nutrilite. Este produto é sui gênis. A contar da sua economia com um pote só, você tem produto para uso durante três meses. Como se não bastasse isso, alguns itens são importantes. Além da economia, você tem um produto de excelente qualidade. O Ômega 3 da Emo, quando você vai ver o rótulo, você vai ver que cada cápsula tem que ter um mínimo de 180 miligramas de EPA. É um ácido graxo. E o nosso tem 185 e tem que ter 120 de DHA e o nosso tem 123. Portanto, o nosso sempre tem um pouco a mais para que ele desgaste, aquelas pessoas que precisam um pouco a mais de Ômega 3. O Ômega 3 é importante para os processos inflamatórios. Ele ajuda o seu corpo a combater esses processos inflamatórios crônicos. O Ômega 3 é importante para a manutenção e a renovação da bainha de mielina do seu sistema nervoso. E como se não bastasse essas coisas importantes do Ômega 3, que lhe ajudam a baixar o triglicérides, a subir o colesterol HDL, mas se não bastasse tudo isso, esse Ômega 3 especial da Emo ainda tem outras qualidades importantes. Por exemplo, ele tem vitamina E, que não permite que o Ômega 3 se oxide e perca a sua potencialidade. E mais, a Emo tem tecnologia para retirar do Ômega 3 as poluições com metais pesados, inclusive com o temido mercúrio, você tem um produto de excelente qualidade, que vai fazer muito bem a você por um preço adequado, até mais baixo do que os produtos de menos qualidade que você pode encontrar em farmácias e casas de produtos naturais. E para terminar, o Trio, que vai dar a estrutura natural, a estrutura normal que você precisa, eu lhe apresento o Daily Plus Nutrilite. Este é o suplemento, sem sombra de dúvida, mais diferente do mercado. Você encontra muitos suplementos polivitamínicos e muitos minerais em farmácias, outras casas e até mesmo em casas de produtos naturais. Mas esse é o único, cujas vitaminas e os minerais estão aqui em uma quantidade muito boa, são vitaminas e minerais essenciais, nós temos 10 minerais e 12 vitaminas essenciais, e neste produto temos 5 grupos de fitonutrientes. Com um detalhe muito simples, nenhum produto que está aqui é químico. Todos eles são orgânicos, produzidos nas próprias fazendas da Emo, e o que é mais importante, não ter aditivos químicos. Os 5 grupos de fitonutrientes vão ajudar o seu corpo a se regenerar, porque todos eles entram no seu corpo, retiram radicais livres, dificultam o envelhecimento, portanto lhe conservam mais jovens, e vão nutrir todos os órgãos do seu corpo, movimentando o corpo por igual e ativando as funções mitais. Daily Plus Nutrilite, Vindo de compostos orgânicos, de alimentos naturais, e ervas, e verduras, e frutas, que são produzidas nas fazendas orgânicas, credenciadas da Nutrilite. E aí quando você tem a proteína, o Daily Plus, e o ômega 3, de quebra, você ainda ganha esses produtos dentro de uma sacolinha muito bonita, para você levar com todo o trio fundamental estrutural da Nutrilite. Para adquirir esses produtos, procure a pessoa que lhe mostrou este vídeo, ou, se você não tiver alguém, pode me procurar mesmo, pelo WhatsApp 75, é o DVD 75-999-824218. A sua saúde merece o seu investimento.